Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, o Festival de Finados 2016 já está ativo no mundo de Destiny, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a localização de um item bastante curioso, que é uma vassoura perdida, que nada mais é galera do que uma vassoura de bruxa, digamos assim, que você pode utilizar como pardal, exatamente cara, você pode desfilar por aí utilizando uma vassoura, e a localização é essa aqui galera, basta seguir em direção ao kiosque de emotes, logo naquela área ali que o pessoal chama de discoteca, onde fica o churro de vez em quando. Então, exatamente aqui nesse ponto, numa prateleira à direita, você vai ter uma interação escrito reaver, basta você pressionar o botão de interação e você terá a sua vassoura perdida, e como vocês podem ver galera, ela é um pardal, que infelizmente só poderá ser utilizada nesse período em que o Festival de Finados está disponível. Ah, que pena cara, eu queria andar eternamente com essa vassoura, olha que coisa fashion bonita. Então, bora testar essa vassourinha louca, vamos dar um rolê, estou aqui com o Adriano e o Felipe, e vamos testar essa bagaceira louca, dá uma sacada nisso aqui galera, realmente é bastante bizarro o fato de você estar com o guardião defendendo o universo em cima de uma vassoura, não é mesmo? Mas olha só, o Adriano deu uma bela de uma bugada e ficou a armada suros vazando entre as pernas dele ali, velho, ficou uma coisa meio estranha, infelizmente não dá pra disparar, obviamente foi um bug ali, um glitch né, de imagem, alguma coisa do tipo, mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí, valeu! E aí